Olá, vem comigo para mais um minuto. O Climatempo indicou que algumas cidades do litoral brasileiro, incluindo a nossa região, seriam atingidas por um fenômeno chamado infiltração marítima. Esse fenômeno acontece quando o ar seco e úmido, de origem oceânica, se direciona ao interior, substituindo o ar seco. Essa junção resulta em mais formações de chuva na costa e no litoral brasileiro. Devido a isso, nossa região não será atingida pelo veranico previsto para começar hoje em outras regiões do país. E olha, começa a ser pago hoje o Bolsa Família do mês de julho. Os primeiros a receber é quem tem o NIS, número de inscrição social, que termina com o número 1. Dessa forma, o pagamento seguirá de forma escalonada até o próximo dia 31. Tem direito a benefício em famílias com renda mensal de até R$ 128,00 por pessoa. As parcelas mínimas a serem recebidas é de R$ 600,00. Até o próximo minuto! Tchau!